Veja os pais de hoje em dia Vai pra lá menino Ô menino, vem pra cá menino Menino, eu vou te matar Antigamente Os pais de antigamente Se o menino fizesse qualquer coisa Ele só fazia olhar no olho assim ó Oxe, o menino ali já se cagava e se mijava na hora Porque sabia que aquele olhar fatal Já tava dizendo tudo Se o menino fizesse qualquer coisinha O pau ia comer Uma vez, meu pai tava com uma visita Lá em casa E eu fui passar no meio Meu pai fez assim ó, pra mim ó Quando ele fez assim Eu disse, meu Deus do céu Eu já fiquei logo querendo cagar e se mijar Porque eu já sabia Que a pé ia comer Eu já sabia Aí que fui logo pros pés de mãe, comecei a chorar Ô mãe, meu pai vai me bater E é porque meu pai ainda nem tinha terminado a conversa E eu já tava todo cagado e mijado Porque eu sabia que o pau ia comer Naquele tempo tinha ordem Terminou a conversa ali Meu pai já mirou assim pra mim Eu só fui virar as costas Porque eu já sabia que a pé ia rolar Ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha!